Fala galera, beleza? Eu sou o Jusso Biseri, bem-vindo ao canal Tutadons. Galera, o app de hoje aí, ele é especial, tá? Ele é especial, eu custei conseguir esse app pra colocar pra download aí pra vocês. Galera, esse app aqui é fora do comum, não tem ele em nenhum outro lugar, a versão completa. Ele está aqui no Google Play Store, tá? Primeiramente eu vou falar o que essa maravilha faz, ele dá movimento às suas fotos, tá? Ele dá movimento às suas imagens que você tem no computador. Ele é um app, ele está na Google Play Store e ele não é grátis, ele é pago, como você pode estar observando aqui. Ele custa R$ 98,00 praticamente, na verdade R$ 97,99. Mas aqui no canal, a versão completa dele está saindo de graça pra vocês aí. Basta deixar o like e quem ainda não é inscrito, inscreverem aí no canal, beleza? Calma, calma que eu já vou mostrar pra vocês como essa maravilha funciona, tá? Milhões de download lá nos Estados Unidos, ele está chegando no Brasil, tem pouco tempo aí, tá? Que tem ele aqui no Brasil. Ainda é muito caro, né galera? R$ 98,00 ainda é muito caro, devia ser mais em conta esse app. Mas aqui como eu já expliquei, é tudo grátis. Eu vou mostrar pra vocês como ele funciona. Já estou com ele aberto aqui no meu smartphone. Eu vou pegar uma foto aqui que eu já selecionei pra ficar bem mais fácil. Eu vou pegar essa taça aqui, olha aqui que obra de arte. Aqui pra vocês, como eu já expliquei, ele está na versão completa, então não vai precisar de comprar os temas, tá? Vou dar aqui um avançar. Pronto, aí tem aqui todos os temas. Os que não tiverem aí, você clica aqui e baixa ele automaticamente, tá bom? Só você clicar aqui. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês como funciona. Eu vou pegar um vinho aqui que eu acho sensacional. Sensacional. Quer ver, ó? Aqui, ó. Tá vendo essa tacinha de vinho aqui? Eu vou colocar ela aqui, ó. Essa marquinha branca não vai aparecer no final do vídeo não, tá galera? Vai ficar bem centralizada. Não, pronto. Acho que ficou bacana. Olha só, galera, o que essa obra de arte faz. Olha só. Eu vou dar um clique aqui, ó. Tá? Aí você já selecionou o tema, você pode duplicar, ó. Aí pra você transformar isso aqui em vídeo, basta clicar na setinha aqui em cima, apontando pra direita. Olha só. Ele criou o vídeo. Tá vendo? O vídeo foi criado. A animação foi criada aí, ó. Aí você clica aqui embaixo, ó. Ou você pode mandar direto pro Instagram. Você pode compartilhar com outros apps, tá? E você pode salvar no seu smartphone. Eu vou clicar em salvar. Pronto. Ele já salvou. Já posso fechar o app aqui. E posso criar aí uma nova imagem aí, se eu quiser. Lembrando, o link de download, como sempre, estará disponível aí na descrição do vídeo para quem ainda não tá acostumado com o canal, tá? Só pra vocês verem aí que o app funciona. Esse... Deixa eu ver se é o Beja-Flu. Olha só, galera. Olha que foda esse Beja-Flu aqui, ó. Quer ver, ó? Olha o que ele faz. Olha que bacana, ó. Tá vendo? Pena que ele faz movimento único, mas é muito bacana, né, galera? Então é isso aí, galera. O vídeo já está chegando ao fim. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. É importantíssimo, beleza? Então, e caso queira, inscreva-se no canal. Valeu e fui!